Melhores música, movimento monstro É hit, spaw, é vacilou, fez o confronto Nós tá de volta, e aí o chicote estrala O que é a base nova e a produção é o DJ bala Prete atenção Muitas maldades, mano, meu Manera, menor, moleque maloqueiro Mundo mágico, menino, mulher, lembrou Misterioso, malvado Me mostrou malandros, malandriado Maioral, melhores momentos Vaginal, maldito movimento Melodia, memória, mó mensageiro Malicioso, mantimento, matemo Mafioso, moderno Malmorado, homestero Mercadoria, milagrosa Máfia, monstra, milícia, milhões, manobra Maestro, mostrando Mil maneiras, muda, modernizando Magia, mal feito Mantendo, maligno Manifestações, milimétricas Montada Missão mole, maquinada Meu medo, mina, molhada Mudança, maliciosa Poeta, melhora Mundo M, menino maquinado Mundo M, militar e sutilado Mundo M, mania montada Música, mostra, MC, mete, mó mala Mundo M, menino maquinado Mundo M, militar e sutilado Mundo M, mania montada Música, mostra, MC, mete, mó mala Melhor DJ, vai, velho Que chicote estrala Vai, vai, que chicote estrala Esse moleque louco tem nada Claro que é o DJ, vai lá Mandando muito, cantando Tá normal Moleque tá no norte Mandando é profissional Muitas maldades, mano Meu, manela Menor Moleque maloqueiro Mundo mágico Menino, mulherendo Misterioso Malvado Te mostrou Malandros, malandriado Maioral Melhores momento Vaginal Maldito movimento Melodia Memória Mó mensageiro Valencioso Mantimento Matemo Marcioso Moderno Mão morador Mão mistério Mercadoria Milagrosa Máfia, monstra Milícia Milhões Manobra Maestro Costado Mil maneiras Mudar Modernizando Magia Malfeito Mantendo Vale de novo Manifestações Milimétricas Montada E são mole Maquinada Meu medo Minamolhada Mudança Valenciosa Coeda Melhora Mundo M Menino Maquinado Mundo M Militares Mutilado Mundo M Mania Montada Música Mostra M Se mete Mó Mala Mundo M Menino Maquinado Mundo M Militares Mutilado Mundo M Mania Montada Música Mostra MC Mete Mó Mala MC Lom É o Hit Spall É o DJ Bala É o Moleque Fica Treinado Sem deixar Uma Falha É nóis É nóis Obrigado.